E aí pessoal, tudo bem? Sou André Del Ré. Eu sou o Wagner Ramos. E hoje estamos aqui no The Lupo Lab com o nosso técnico e ele vai nos ensinar como abrir uma serra. Primeiramente já não esquece de curtir o nosso vídeo e se inscreva no canal. Primeiro passo, os EPIs. Precisamos de um óculos, luva adequada e um sapato de proteção. Já que já estamos com os equipamentos de segurança, pegamos a lâmina. Juntamos uma parte para um lado e duas partes para o outro. Como vocês podem ver, essa parte de baixo aqui ficou pelo lado de fora. Precisamos deixá-la pelo lado de dentro. Como a gente vai fazer isso? Passamos novamente as duas partes por dentro da outra parte que ficou sozinha até que ela fique pelo lado de cima. Faço o que agora? Baixo a mão que ficou com uma só até pegar aquela parte que sobrou. Ponho para a minha lateral esquerda ou direita conforme o operador e solto aquela primeira mão que ficou duas. Quando eu soltar ela, ela vai abrir para frente e para trás aqui e não vai machucar ninguém. O que eu faço? Seguro firmemente em cada uma das pontas e abro ela. Também vamos mostrar a forma correta de se guardar a serra. Sempre guardando os arames que vão junto para fechar ela. Nós vamos mostrar a forma correta de se fechar. Então pessoal, colocamos ela no chão. Botamos o pé em cima, a ponta do pé. Não pressionamos ela, deixamos o pé solto em cima. Botamos uma mão atrás aqui. A mão atrás desse lado aqui. Fizemos no formato de um ovo. E aí a gente gira ela para frente. Essa ponta para frente, depois a outra ponta para frente. E automaticamente ela já se fecha. Olha só. Os dentes estão posicionados para trás. A forma correta é para frente. Onde ele vai trabalhar em uma forma de ataque. Wagner, se a minha serra vim desse jeito, o que eu faço? Eu abro ela. Seguro ela firmemente em cada lado. Distancio do meu rosto. Eu giro essa parte para dentro. E automaticamente eu giro a outra. Agora eu vou mostrar para vocês. Os dentes viraram ao contrário. Então pessoal, o que a gente mais encontra dentro das linhas de produções. E nas fábricas. É o pessoal abrindo dessa forma. Só quero avisar vocês. Não é a forma correta, tá? Eles colocam ele lá no chão. Abro um pedaço dela. E giro para frente. Quando acontece isso, pode machucar alguém que está em volta. E também quebrar os dentes. Pode causar um solavanco na hora do corte. E perder de 30 a 40% o rendimento da sua lâmina. E aí pessoal, gostaram do nosso vídeo? Não esqueça de deixar seus comentários. Nos seguir nas redes sociais. E ative o sininho. Valeu, até a próxima. E aí E aí E aí E aí